E aí pessoal, tudo aqui no meu canal mais uma vez E esse aqui tem uma menina toda live Então esse canal é só eu aprender o like e o skate Então, hoje eu aprendo o like e o skate Tomara que eu caia uma vez Então tem o que eu sei, tem o que eu sei, tem o que eu sei, né Eu vou ler, eu vou ter que andar E esse aqui é o que eu sei E assim meu filho sumiu, eu fiquei sozinha E então eu fiz essa parada, eu não fiz essa parada Eu não fiz essa parada, eu não fiz essa parada Eu não fiz essa parada, eu não fiz essa parada Eu não fiz essa parada, eu não fiz essa parada E uma parada para você, Authentic Games, Operação Cinema e Anderson Lopes Valeu aí E 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 aí Vai, vai! Vamos, senão! Vai, tomar a minha piscina! A gente fica! Apenas, que eu não consegui! É a minha piscina, velho! Olha, se torce aqui, fica... Aprendeu! Aprendeu! Vai! 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 Olha! Vai! Vou o meu nome! Apen! 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 Apen e a minha piscina! Apen! Apen! Então se vocês gostaram Deem um tapão nesse coisa Nesse coisa Gostei Se não gostaram Então Estamos aqui Para dizer tal Tchau e boa noite Boa noite não, bom dia Obrigado No novo episódio Do Do teu vídeo lá Do sangue Obrigado Para a Operação Cinema Para o vídeo Daquele filme lá Só que me esqueceu não Para o próximo De hoje Lá Amém Obrigado Eu